Na verdade, a gente vai conversar, nós dois, porque eu vou contar uma história que eu não te contei. Que história foi que você me contou? Você já ouviu falar de um conceito que primeiro a gente joga o chapéu do outro lado do muro, depois dá um jeito pra pegar? Sim, sim, já ouvi. Então, foi mais ou menos assim. O quê? Uma palestra. O que você quer essa história nova? Hã? Hã? O quê? Mas é uma história nova pra mim? É, porque eu não te contei que eu não sabia o que eu ia fazer. Eu não sabia se eu ia conseguir fazer. Como assim? E você só me conta agora? Porque é minha tática, né? Para, Gesso, com isso, viu? Eu não gosto... Você passa pelas coisas pra depois contar o bagado. Então, vou explicar por que eu faço isso. Posso explicar? Pode. Vou contar essa história pra você e pra você que tá vendo aí também. Toda vez que eu vou fazer alguma coisa que eu não tenho certeza, eu tenho dúvida se eu vou conseguir. Eu aceito o desafio, mas não falo pra ninguém da minha incerteza. Ao contrário, eu dou como certo. Entendeu? E aí, é um conceito interessante, que é uma analogia, né? Você joga o chapéu pro outro lado do muro, né? Sim, esteve o vídeo pra falar, já, já, já. E depois, você dá um jeito de pegar. Mas primeiro você joga o chapéu, primeiro você aceita o desafio, entendeu? E aí, eu fui convidado pra uma área que era pra falar sobre as minhas redes sociais. Não é algo que eu tô acostumado a falar. Tô acostumado a falar sobre concurso, sobre essas coisas. Eu estudei pra poder organizar as redes do jeito que eu organizei. Só que o que acontece? Fui convidado pra falar pra 4 mil pessoas. E aí, primeiro eu aceitei e depois eu fui pensar sobre o assunto. Pra você, eu disse, não, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Mas, assim, não tava muito bem, muito tranquilo, não. Por dois motivos, por dois motivos. Primeiro que era muita gente, 4 mil pessoas. Segundo, porque eu não ia ter tempo nem de preparar a palestra direito. A gente ia entrar de férias, lembra? Uhum. E eu tive que preparar a palestra em dois dias. Poxa, Zé, vai fazer uma parra com alguma coisa, você fica tranquilo com tudo isso. Você tem que manter a calma. Mas como é que manter a calma? Mas a calma é uma questão de decisão. Ah, é uma decisão, vou ser calmo. Pronto, também essa decisão agora, eu vou ser calma. É, a calma é uma questão de decisão. Você não precisa ser calmo, você não... É assim, minha gente, eu tô calma, pronto. É, é isso, é isso. A calma é uma questão de decisão. Quanto menos você quer transparecer uma coisa, mais você internaliza isso. Então, se você toma atitudes de incerteza, atitudes de estresse, atitudes que não revelam calma em você, mais estressado e mais incerto você vai ficar sobre as coisas. Certo. Então, você tem que tomar uma atitude oposta. Então, por isso que eu pra você, eu disse, não, é tranquilo, eu faço. Não, porque é assim, ah, vou dizer um negócio pra você. Eu estava, parecia que eu tava mais preocupada do que você. Sério? Mas na verdade, porque você não demonstra. Não. Entendeu? E eu não quis também transparecer que eu tava preocupada. Eu transpareci que eu tava preocupada? É. Eu transpareci muito. É, muito. Eu percebi. Eu percebi. Ou eu podia ter transparecido muito mais. Eu tava muito mais preocupada. Só que eu também não quis transparecer muito pra você não ficar preocupada. É, então, mas assim, tem uma preocupação. Mas assim, isso é uma decisão. Mas o que eu queria passar nessa história aqui, é que muitas vezes a gente, ah, não vou fazer o concurso porque não estou preparado, eu não vou fazer isso. Não vai fazer alguma coisa nos estudos porque diz que ainda não está preparado ou não pode. O ideal é você ir e fazer as coisas e depois dar um jeito pra se preparar. É o oposto. Porque senão, a tendência é que a pessoa fale o seguinte, ah, eu não tô preparado ainda, então nunca vou fazer. Você vai deixando pra depois, pra depois, pra depois. E esse depois, sabe quando é que vai ser? Nunca. Nunca. Então a gente nunca vai estar preparado pras coisas. E esse aí foi um exemplo. Eu vou mostrar lá no finalzinho. E eu tive que preparar. A gente chegou de férias, acho que foi no domingo, né? Uhum. Tive que trabalhar durante a semana. Fiquei doente ainda. Peguei aquela gripe braba. Oi? Passei um dia preparando os slides e um dia mentalizando. Eu não treinei a palestra nenhuma vez. Mas na minha cabeça eu tinha certeza que ia dar certo. Apesar de ter uma certa preocupação. Então essas duas dicas. Um, joga o chapéu primeiro. Aceita o desafio. Aceita o desafio e depois dê um jeito pra resolver. E o segundo ponto é o seguinte. Mesmo que você não esteja calmo, você esteja preocupado. Decida ficar calmo e decida não ficar preocupado. Porque se você fizer o oposto, vai piorar a sua intranquilidade, a sua preocupação. Mas se você se mantiver, decidir ter calma e decidir não ficar preocupado, acontece o oposto. Tanto que você viu que... Acho que eu palestrei bem, não foi? Uhum. Então a dica é essa do dia. Mas foi nova para mim. Foi nova? Nova para mim. Nem você sabe dos meus segredos, né? Nem eu sabia dos seus segredos. Pessoal, um grande abraço e até o próximo vídeo. Senhoras e senhores, com vocês, Gerson! Vamos! Alegão! Você é cheto morosa. Você não sabia não que fazia assim? Não. Mas eu estava achando muito estranho. Como é que é uma pessoa? Vai... É para alansar para 4 mil pessoas. Eu falei, não, você é doido mesmo? Você vai com a dor de cima. Você acha que eu sou doida, Marcelo? Acho.